Nem é cedo demais pra saber que a vida é desgraçada aqui Meu filho, amor, tem dessas coisas rudes Era dois mil e seis, eu com onze, atrás de uma disco, passou a fase do doze mola Atrás de uma novinha pra A.U. Primeiro tomei coragem, depois tomei um fora Inspiração, foi os maluco de cento e vinte e cinco na porta da escola Sem disfarçado, corte era cinco conto, relaxante no cabelo que prendida é cola Consciência social era roubar playboy, dividir o lanche, dividir marola Nós era ruim na porrada, hoje é baile da serra, empata no vento e as minas...